Olá pessoal, boa tarde para todo mundo Estou aqui para mostrar para vocês um comedouro Nós vamos substituir o comedouro convencional da avicultura Por esses comedouros feitos com PVC Ele tem menos desperdício, a bichinha vem comer aqui Então não esparrama tanto Então nós vamos fazer aí e vamos testar Os comedouros novos desperdícios Só um cano PVC, dependendo da quantidade de animais Você coloca a altura, a altura depende da quantidade de animais E a polegada, esse aqui é um tubo de 4 polegadas Você pode fazer de 2,5, 3, 2, depende da quantidade de animais você tiver Então esse aqui é um comedouro para perdiz Que nós vamos mostrar para vocês como é que vai ficar agora na prática Simples, tá bom de fazer E vamos ver se vai ser funcional, tá bom? Tá aí ó O que é o material? Um tubo de PVC Um Y E a tampinha dele ali Tá? Então está aqui 4 comedouro Nós vamos colocar nos viveiros Vou mostrar para vocês como é que vai ficar Tá jóia? Eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar